Olá, meu nome é Giovanna Zolini, sou arquiteta da Mitri e hoje vou apresentar para vocês o nosso novo empreendimento da linha Raízes, o Raízes Premium Butantan. O projeto é composto por três torres. As torres Eucalipto e Jatobá contemplam as unidades de três suítes e três dormitórios e a torre Araucária contemplam as unidades de dois dormitórios, um dormitório e os estúdios. Na Rua Santa Rosa Júnior nós temos o acesso das vagas das lojas, o acesso às garagens, o acesso de pedestres exclusivo e independente para as torres Eucalipto e Jatobá, com entrada social e de serviço e mais seis lojas. Continuando pela Rua Sapetuba nós temos mais uma loja e o acesso independente de pedestres para a torre Araucária. No térreo internamente nós temos um lobby social e um delivery para as torres Eucalipto e Jatobá. Pela Rua Sapetuba nós temos para a torre Araucária um lobby e um delivery. Ainda no pavimento térreo nós temos o Pet Place de dois compartilhado entre as três torres e algumas vagas para as unidades de um e dois dormitórios. Do primeiro ao terceiro pavimento nós temos as vagas das garagens das unidades residenciais de três suítes, três dormitórios e dois dormitórios. No segundo pavimento nós temos o bicicletário para as torres Eucalipto e Jatobá e no terceiro pavimento nós temos o bicicletário para a torre Araucária. No quarto pavimento nós temos o lazer completo para as torres e algumas unidades gardens com terraços descobertos nas torres Jatobá e Araucária. Com o uso totalmente exclusivo e independente para as torres Eucalipto e Jatobá nós temos internamente fitness com terraço yoga, spa, o salão de jogos, baús, brinquedoteca, gourmet com terraço e parrilha, o salão de festas, co-working e sauna. Para o lazer externo nós temos piscina com deck molhado, piscina infantil, bar da piscina, mirante, churrasqueira, co-living, playground e quadra recreativa. Para o lazer independente e exclusivo da torre Araucária nós temos internamente lavanderia, brinquedoteca, salão de festas gourmet, fitness e co-working. Para o lazer externo nós temos um lounge, uma piscina com deck molhado, piscina infantil e pool house. Do quinto ao vigésimo sétimo pavimento da torre Eucalipto nós temos as unidades residenciais de três suítes e três dormitórios. Para a torre Jatobá nós temos do quinto ao vigésimo sétimo pavimento as unidades residenciais de três dormitórios. E para a torre Araucária nós temos do quinto ao décimo nono pavimento, unidades residenciais de dois dormitórios e unidades com serviços de um dormitório e estúdios. Do vigésimo ao vigésimo sétimo pavimento nós temos unidades residenciais de dois dormitórios, um dormitório e estúdios. Venha conhecer o Raízes Premium Butantã na rua Santa Rosa Júnior, o lugar ideal para viver e conviver.